Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu já fiz algumas apresentações e palestras Brasil afora, mas o webinar é minha estreia. Então, vocês não reparem se eu tiver algumas dificuldades ainda do ponto de vista de PeopleWare, que é a operação simultânea de conversar com vocês e conseguir operar aqui o sistema. Maria Clara está me ajudando nesse processo. Queria agradecer e, sobretudo, agradecer aos participantes, alguns conhecidos e outros que eu tenho o prazer de conhecer. Então, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Pecinho, eu sou fundador da eSmart. A eSmart é o principal partner Magento do Brasil. Magento é uma plataforma open source. E eu tenho aproximadamente 20 anos de experiência no mercado de TI, telecom, internet e e-commerce. A gente tem uma ferramenta legal aqui para interação, que são os likes ali, o sim ou não, like, unlike, joinha ou não joinha. Vou fazer um teste para a gente poder interagir, até porque a ideia aqui é... Vou fazer uma apresentação e depois gostaria muito de interagir com vocês a intenção de um webinar que não seja uma simples apresentação, mas, sobretudo, uma interação em real time com todos vocês. Quem de vocês, dos participantes dessa sala, tem e-commerce? Já viu um like, três... Para quem não está habituado, o like está na ferramenta, na parte esquerda inferior. Eu imagino que os demais não tenham ainda um e-commerce. Eu vou zerar o feedback e a partir dessa ferramenta aqui a gente também pode interagir, a gente vai poder também interagir pelo chat. E aí, à medida que a gente fizer a apresentação, depois vocês podem enviar também as perguntas pelo chat. Quantos desenvolvedores a gente tem na sala? Vamos dar uma olhada. Ó, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito legal. E ali tem um grupo bastante grande de desenvolvedores e essa informação é importante para a gente ir drivando a nossa conversa. Bom, vamos lá. O manual das apresentações manda a gente começar uma apresentação, um slide com uma frase de impacto. Normalmente, os apresentadores escolhem um filósofo, um pensador. Eu preferi fazer uma brincadeira aqui e pegar uma frase do Mágico de Oz, que é Totó, acho que não estamos mais em Câncer. Claro que é uma brincadeira. Para quem viu o Mágico de Oz, eu vi a versão lá de 1900 e Guaraná de Rolha. Agora existem versões mais modernas. Mas, sobretudo, é a história daquela menina que decide não ficar escondida do furacão, enfrentar o furacão e isso levou ela a um mundo novo, a um mundo colorido e cheio de alternativas. Para quem trabalha com varejo, para quem trabalha com comércio, essa é a realidade. Nós não estamos mais naquele mundo antigo, naquele mundo preto e branco do filme do Mágico de Oz. Quem viu a primeira versão do Mágico de Oz deve lembrar que o filme começa em preto e branco, sem graça, e depois, quando ela entra no olho do furacão e vai parar numa outra terra, essa outra terra cheia de possibilidades é colorida. É claro que, junto com as possibilidades, vem os riscos. Isso é uma analogia muito real para o mundo novo do comércio eletrônico. Como vocês podem ver aí no slide, as regras do comércio mudaram. Antigamente, as pessoas simplesmente visitavam lojas de rua, compravam os seus produtos e era assim que elas se relacionavam com os varejistas. Hoje, o consumidor está conectado constantemente. Ele está conectado no trabalho, como nós estamos, ou a maioria de nós está nesse momento, em múltiplos dispositivos, no computador, no tablet, no celular, com os seus amigos, falando o tempo todo, na sua casa, no seu carro. Quem usa hoje os sistemas de GPS percebe que há uma interação agora também, quando você está dirigindo. Então, nós estamos falando de um mundo novo e, sobretudo, de um consumidor que, cada vez mais, exige personalização, exige conveniência, exige multicanal, ou seja, ele quer ser atendido no dispositivo que ele estiver utilizando, na loja física, no telefone, na internet e sempre com as informações consolidadas. E, sobretudo, quer ser atendido. Esses números que a gente está mostrando no slide mostram uma pesquisa feita pelo eBay e que mostra que 58% dos consumidores querem ofertas sob medida, 64% querem conveniência, 77% querem multicanal e 83% querem atendimento diferenciado. Qual é o desafio que esse tipo de demanda do consumidor traz para o comércio eletrônico? Sobretudo, é customização. Você precisa, hoje, ferramentas que atendam às tendências do comércio eletrônico. Nesse próximo slide, vocês percebem expressões que são mais do que batidas nos meios e nas rodas de comércio eletrônico. Hoje, em comércio eletrônico, só se fala em omnichannel. Hoje, em comércio eletrônico, só se fala de mobilidade, de fulfillment. E, cada vez que esses temas vêm à tona, mais ficam prementes as necessidades de você ter uma ferramenta com condição de ser altamente modelada ao seu negócio. No próximo slide, a gente está vendo o que um varejista de comércio eletrônico precisa fazer para sobreviver nesse mundo difícil e concorrido do varejo online. Ele precisa atrair e envolver o seu cliente. Ele precisa converter. Sem vendas, ninguém sobrevive no comércio eletrônico. E ele precisa se relacionar e fidelizar os seus clientes. A maioria dos comércios eletrônicos tem uma dificuldade tremenda de fazer a segunda venda para os seus clientes. Quer dizer, tem um custo altíssimo para captar um cliente e depois não consegue fazer uma segunda venda. E isso, muitas vezes, é o motivo por ele não conseguir crescer e escalar o seu negócio. O problema... E a partir daqui eu já entro no tema do nosso bate-papo. Eu estava dando um pequeno esboço do que a gente enxerga no comércio eletrônico. Mas o grande problema que a gente vê em operações que querem fazer esse ciclo de conquistar, converter, voltar a vender e crescer é que a maioria das plataformas de e-commerce do mercado elas são, essa expressão em inglês, one size fits all. Ou seja, um tamanho para todo mundo. Uma analogia interessante com o mercado de roupas. Você imagina um varejista de moda que venda roupas de um único tamanho. Dificilmente alguém vai se encaixar perfeitamente nessa roupa. Então, a maioria dos negócios demanda customizações e a maioria das plataformas são feitas de um tamanho único para todo mundo. O open source tem esse poder. O código aberto tem esse poder de colocar vocês no controle. Por quê? Porque basicamente a gente tem três formas de desenvolver comércio eletrônico. Três formas de desenvolver uma plataforma de comércio eletrônico. Ou você desenvolve uma plataforma dentro de casa, você mesmo contrata desenvolvedores e monta a plataforma sob medida para a demanda do seu negócio. Ou você contrata, aluga um software, que é o chamado SaaS, o software como serviço. Ou você utiliza um open source, que já tem pelo menos metade do caminho transcorrido. Esses dias eu estava numa conversa com diretores de e-commerce e me foi feita essa pergunta. Qual a plataforma ideal? E é claro que por representar uma empresa que representa um software de código aberto, de open source, a maioria imaginava que a minha resposta seria open source. Pois bem, a maioria foi surpreendida. A minha resposta foi se eu fosse um diretor de e-commerce de uma grande companhia que precisasse de um e-commerce com alto nível de customização e eu tivesse dinheiro ilimitado e tempo ilimitado, eu construiria a minha própria plataforma. Então o que eu estou dizendo é que num cenário de muita capacidade de investimento e de tempo para desenvolvimento, a melhor solução é você contratar profissionais desenvolvedores de ponto, trazer para dentro da sua empresa e a partir daí desenvolver o seu e-commerce sob medida. É claro que esse cenário é irreal. Algumas companhias até com investidores podem ter bastante dinheiro. Dinheiro ilimitado é difícil, mas existem companhias com bastante dinheiro. Contudo, tempo ilimitado não existe mesmo para aqueles que têm muito dinheiro. Você não tem tempo, você precisa entrar no mercado, você precisa respeitar o time to market, que você precisa sair na frente dos seus concorrentes. Então dificilmente esse cenário onde você desenvolve a sua própria solução, ele é factível. Por outro lado, as soluções de comércio eletrônico, de plataforma de comércio eletrônico em SaaS, onde você aluga uma plataforma, elas são extremamente vantajosas para operações que não demandam em nível de customização alto e para operações que têm verbas, budget baixos de investimento. Por quê? Porque você já tem uma plataforma única que serve um conjunto grande de clientes e ela, é claro, tende a ter um custo mais baixo em função de ser compartilhada com um grupo grande de clientes. Agora, se você tiver necessidade de customização, necessidade de ter uma plataforma que faça o seu negócio se diferenciar no mercado, a minha conclusão é que o open source é o melhor caminho. Eu costumo dizer para os nossos clientes que essa conclusão, eu tive, antes de tentar convencer qualquer cliente da Smart a adotar esse modelo, eu me convenci quando pensei em fundar essa empresa. porque o cenário de plataforma de comércio eletrônico no Brasil estava desenhado da seguinte forma, no topo da pirâmide, as soluções dos grandes players de TI, IBM, Oracle, SAP, agora com a Hybris, que são soluções extremamente robustas, mas muito caras e com tempo de projeto muito longos, muitas vezes ainda com algumas dificuldades de adaptação ao mercado brasileiro. De outro lado do mercado, as plataformas nacionais de SaaS, de locação de plataforma, que em alguns casos têm dificuldade de disponibilizar as inovações na velocidade que o mercado requer. E como uma terceira via, o open source. Então, eu vou comentar um pouquinho esse slide dos pontos fortes do open source e para eu não ficar só aqui do meu lado falando, eu vou abrir já nesse momento para algumas perguntas. Então, assim, pontos fortes para você optar por uma plataforma open source para o e-commerce. Elas tendem a ser extremamente completas, porque elas têm um conceito de desenvolvimento aberto. As maiores empresas de plataforma de comércio eletrônico do Brasil devem ter aí de 200 a 250 desenvolvedores para desenvolver core de plataforma, funcionalidades, integrações, enfim, todo o ecossistema que uma plataforma requer. Plataformas de open source têm centenas de milhares de desenvolvedores espalhados pelo mundo. Isso faz com que dificilmente uma plataforma proprietária consiga acompanhar o roadmap de uma plataforma open source. Múltiplas integrações. Por esse mesmo motivo, de repente, você ter inúmeros desenvolvedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo trabalhando no mesmo código, você tem integração com todos os sistemas. Vou dar um exemplo. A Smart foi contratada pela Nova.com para desenvolver um módulo de integração do marketplace do Extra, do extra.com.br, com lojistas Magento. Isso dá velocidade para o negócio. Assim como o Extra nos contratou para desenvolver esse módulo, ele pode contratar outras empresas ou até usar módulos prontos de qualquer lugar do país ou até de fora do país. Isso significa velocidade. Ela teve a possibilidade de terceirizar, de colocar para fora da empresa parte do desenvolvimento do seu ecossistema. Grande flexibilidade. Por se tratar de um código aberto, você pode moldar, adaptar e alterar esse código para atender uma regra específica de negócio. Escalabilidade comprovada. Normalmente, as soluções open source são testadas mundialmente e têm cases que podem comprovar uma escalabilidade. Portabilidade garantida. Eu diria que nesse ponto o open source tem talvez um dos maiores diferenciais. Eu faço uma brincadeira que em plataformas tradicionais você não é cliente. Você é refém do fornecedor. Porque se você não estivesse sendo bem atendido, você necessariamente precisa cancelar o serviço e começar tudo de novo num outro fornecedor. Quando você trabalha com uma plataforma de open source você tem essa portabilidade. E a portabilidade não é só você trocar de fornecedor, mas é eventualmente se você achar estratégico trazer o desenvolvimento para dentro de casa. Ou dividir o desenvolvimento sendo que o desenvolvimento estratégico do negócio pode ficar numa área interna da companhia e desenvolvimentos menos estratégicos podem ser terceirizados. Então, a portabilidade de uma solução open source é um dos maiores benefícios da adoção de uma tecnologia como essa. Não é à toa que no mundo grandes operações começam a optar por essa solução e durante esse nosso bate-papo eu vou citar alguns cases nacionais que optaram por essa filosofia. Algumas empresas bastante importantes do cenário nacional hoje utilizam o open source nas suas operações. Bom, gente, eu queria fazer essa pausa aqui nessa introdução da nossa conversa e abrir para perguntas. Fiquem à vontade para a gente começar a interagir. Não se sintam tímidos ainda mais fazendo perguntas por chat. Essa é diferente do evento presencial que você tem que levantar a mão pegar o microfone todo mundo fica olhando. Então, esse é um momento bom, é uma hora boa de perguntar. legal, já temos aqui, agora todo mundo perdeu a vergonha, entraram várias perguntas. Vou começar pela do Rafael. Como uma plataforma aberta, o risco de invasão é maior pelo código ser aberto, não é? Rafael, excelente, excelente pergunta. eu acho que esse sem dúvida é um dos cuidados que quem trabalha com código aberto precisa ter. Por quê? O código aberto, ele normalmente disponibiliza um core, um coração da aplicação e a partir desse coração da aplicação, você pode desenvolver novas funcionalidades, módulos e integrações. É muito importante que você tenha ou no seu parceiro ou no desenvolvimento interno pessoas que tenham a capacidade de fazer análise do código que está sendo utilizado. E por isso que nesse caso a gente sempre e aí a gente está falando dos pontos fortes do Open Source e a gente precisa, é claro, falar dos pontos de atenção. acho que você toca num ponto muito importante. A contrapartida da utilização do Open Source é você ter conhecimento técnico. Eu não recomendaria um varejista que não tivesse ou estrutura técnica dentro de casa ou um parceiro muito forte de tecnologia utilizar uma solução de Open Source. Não só por essa questão de segurança mas pela questão de você se por um lado você tem a liberdade e a flexibilidade de alterar totalmente o código para atender e diferenciar o teu comércio eletrônico por outro lado você precisa conhecer o que você está fazendo para não ter problemas e o ponto de segurança é exatamente importante. isso não significa que outras soluções também não tenham esse risco a única diferença é que ou você tem uma estrutura interna para blindar esses riscos ou você tem um parceiro esse é um dos trabalhos por exemplo que a Smart faz que além do desenvolvimento cuida da segurança do Open Source. vou continuar aqui com a Patrícia a Patrícia está me perguntando o seguinte se pode se dar uma visão geral do custo médio de desenvolvimento em cada tipo de plataforma Patrícia é muito difícil porque a gente hoje tem soluções muito diferentes eu costumo eu costumo separar as 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 soluções em alguns grupos quando você é um iniciante no comércio eletrônico você tem as soluções de SaaS de grandes provedores LocalWeb Wall Shopify Goods enfim soluções onde você tem de sistemas grátis até um investimento mínimo estou falando aí de 30 40 50 dólares ou 100 reais no no meio desse caminho você consegue hoje montar tanto em solução SaaS como em solução de open source um e-commerce com investimentos entre 30 40 mil reais contudo é importante você ter ciência que esse é um investimento para você montar o e-commerce depois você vai precisar de um investimento para fazer com que ele venda a parte de 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 marketing e na extremidade de provedores de de grande acesso e vendas nós estamos falando de soluções que podem alcançar até os milhões de reais de investimento eu diria o seguinte atualmente o mercado pode já tem disponível soluções para todos os tamanhos eu acho que o importante é você saber qual é o teu plano e quanto você tem ou está disposto a investir para entrar nesse mercado eu acho que um grande risco de a gente diariamente ver isso acontecer por aqui pelo mercado é você ter uma estrutura de investimento pequena e tentar entrar no mercado com uma plataforma de investimento maior quer dizer você depois não vai ter fôlego para o e-commerce ficar de pé ou ao contrário você ter uma demanda de de visitas e vendas grandes e tentar atender com uma solução pequena aí você vai ter problemas de não conseguir atender atender o mercado o Renan está me perguntando antes de decidir representar o Magento no Brasil que outras plataformas eu cheguei a testar eu fui convidado por por IBM e Oracle para representar as plataformas deles aqui aqui no Brasil mas não é o tipo de modelo de de solução que elas são soluções extraordinárias mas não é o tipo de 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 plataforma que eu gostaria de representar é em open source eu eu analisei preta shop analisei lá atrás o S-commerce e analisei também open car é do ponto de vista de de open source o Magento ele está léguas de distância do ponto de vista de funcionalidades de de cases de sucesso e de performance performance e disponibilidade não é à toa que em 2011 o eBay o maior grupo de e-commerce do mundo adquiriu essa empresa adquiriu o Magento e hoje é o controlador do Magento mas para soluções de de porte pequeno e médio Presta Shop é uma solução bem interessante e open car também eu diria que o Magento já é uma solução de open source para para clientes de porte médio e grande no mundo para se ter uma ideia Nike usa Magento Nestlé usa Magento Lenovo Vodafone enfim mais de 200 mil e-commerces no mundo utilizam utilizam essa tecnologia as perguntas estão vindo mais rápido do que a minha capacidade aqui de ler o Leandro Pompeu pediu para comentar de Presta Shop eu acho que é uma solução bem interessante para quem está começando eu diria que o Presta Shop ele ele me lembra muito o Magento no começo então é uma é uma solução que eu acho que para quem está começando é bastante interessante o Rodrigo Santiago está perguntando o open source te dá liberdade total para customizar sua loja mas as plataformas seja ela Magento Open Car Presta Shop S e Commer etc sofrem upgrades de versão sim e esse ponto Rodrigo é muito importante uma das coisas que quando você desenvolve em plataforma open source ou contrata uma empresa para desenvolver um projeto em plataforma open source é fundamental você exigir do seu desenvolvedor ou do seu parceiro contratado que ele não mexa no core do open source que ele faça sempre o desenvolvimento de forma a garantir as atualizações de versão isso é quase que a diferença entre o sucesso e um sucesso de uma de uma loja virtual em open source então se você tiver um desenvolvimento que não altere o core da aplicação que seja feito por meio de extensão de software você garante a atualização das versões e que tem a ver também com segurança que o Rafael lá atrás perguntou e tem a ver com você poder evoluir com os benefícios que uma comunidade open source desenvolve deixa eu ver o que mais o que mais o que mais é da liberdade total para customizar o Rodrigo continuou perguntando constantemente fazer o upgrade da minha loja já personalizada não se torna isso exatamente se você fizesse desenvolvimento do ponto de vista de extensão as atualizações elas elas tendem a não ser trabalhosas se você mexer no core da da aplicação e aí eu posso falar com mais propriedade de magento não é nem trabalhoso a tua vida vai virar um inferno então é super importante você sempre dá mais trabalho desenvolver extensões do que mexer no core do código mas isso garante menos trabalho no médio e longo prazo a Patrícia pergunta o seguinte se no caso de soluções SAS a limitação é tão grande e normalmente o custo que não se tem no desenvolvimento e aí entrou mais uma pergunta e eu me perdi é que custo que não tem no desenvolvimento se tem o pagamento de pay de view certo é o modelo SAS ele tem diversos modelos modelo que se cobra por pay de view modelo que se cobra por uma mensalidade fixa ou por percentual de venda eu acho que assim não existe o certo e o errado existe o mais adequado para o modelo de negócio qual é a vantagem de um modelo em SAS você não se preocupa com a administração de infraestrutura a administração de hosting a administração do data center é por conta do fornecedor de SAS você não precisa investir em desenvolvimento porque na verdade o SAS trata de uma solução que serve todo o conjunto de clientes desse fornecedor e ele faz melhorias sobre esse software que atendem todos os clientes contudo se você precisar de uma customização específica para o seu negócio ela tende a não acontecer e quando essa funcionalidade nova fica disponível ela está disponível para todos os clientes ao mesmo tempo ou seja ela deixa de ser um diferencial ela vai estar disponível para todos para todos os clientes o Bruno Viana pergunta o seguinte mas se eu quiser ter uma loja magenta apenas com as funcionalidades padrão por volta de quanto o mercado está cobrando para a implementação Bruno depende não vou não vou fazer cotações online aqui mas você eu diria o seguinte você vai encontrar valores de todos os tamanhos eu acho que é muito importante você não se enganar com a questão das funcionalidades padrão acho que se você se você realmente tiver uma demanda simples talvez vale a pena avaliar de forma mais criteriosa um modelo SaaS porque no open source você vai ter um investimento em desenvolvimento mas sobretudo um investimento na manutenção dessa loja que mesmo que ela utilize as funcionalidades padrão ela acaba acontecendo mas eu diria o seguinte a gente tem hoje desenvolvedores desde freelancers até agências certificadas que que podem desenvolver soluções de todos os tamanhos é muito importante entender melhor o projeto antes de de fazer qualquer insinuação quanto quanto a preço é o Gustavo Gustavo Alvorenga está fazendo um comentário aqui que um grande problema que ele tem do Magento estou entendendo Gustavo que você tem uma loja de Magento é o suporte sempre que aparece problemas a solução é demorada e cara a minha agência é certificada Magento é você vai precisar analisar exatamente o que eu falei aqui anteriormente se o teu parceiro é realmente o parceiro certo muitas vezes os problemas se dão em função de um desenvolvimento que começou errado se você tiver independente da plataforma o desenvolvimento bem feito a tendência é você ter menos suporte a questão de demora no suporte ela ela está sempre ligada a volume de trabalho versus estrutura que o teu parceiro tem para te atender eu acho que isso é se você quer um atendimento rápido ele costuma sair mais caro no caso que você está falando aqui que você tem um atendimento caro e demorado aí se ele fosse barato e demorado talvez te fizesse sentido se ele realmente é caro ele deveria ser mais rápido o Renan está fazendo a seguinte pergunta o que você define como parâmetro para categorizar entre pequeno e médio porte número de produtos volume de venda legado de sistemas para integração Renan bem legal essa pergunta eu acho que tem várias formas da gente definir um cliente como pequeno médio e grande do ponto de vista interno eu acho que ele é grande quando ele tem muitas SKUs ou seja um catálogo muito grande de produtos quando ele tem um volume de integrações com sistemas legados da empresa grande por exemplo ele tem uma integração com RT tem uma integração com CRM uma integração com o operador logístico isso faz com que ele seja um projeto grande do ponto de vista externo um cliente é grande por volume de vendas então volume de vendas é uma variável outra variável são conexões simultâneas porque às vezes você até tem um volume grande de venda mas essa venda é uma venda que ela é dispersa durante as as oito horas do dia ou as dez quinze principais horas do dia existem alguns alguns e-commerce que são de sazonalidades mais mais fortes e aí este é um parâmetro também importante você saber o número de conexões simultâneas se você tem às vezes um catálogo pequeno mas um volume de conexões simultâneas grande você pode ser considerado um projeto de de maior porte o Rodrigo Santiago aqui agradecendo pela resposta obrigado que bom que a gente consiga esclarecer a dúvida da maioria do pessoal e o Tales está me perguntando o seguinte como você enxerga um certo abandono por parte dos desenvolvedores de módulos já desenvolvidos para o Magento digo isso pois já pois fizemos uma busca rápida no Magento já sei onde você vai chegar eu acho que tem um problema Tales que é o seguinte eu acho que esse é um ponto importante da questão de módulos eu acho que os módulos e aí estou falando mais do mundo Magento eles são uma possibilidade extraordinária de você ter funcionalidades e recursos adicionais no e-commerce contudo como em geral no mundo open source a gente precisa separar o joio do trigo então quando você tem uma área técnica ou você tem um parceiro de tecnologia que possa assumir a manutenção de um código você pode utilizar módulos com menos preocupação quando você não tem eu acho que tem que ter um cuidado grande com a questão dos módulos grátis e os módulos pagos essa é a grande diferença eu acho que precisa ficar muito claro que o open source não tem a ver com grátis se tem um se tem um conceito errado errado de que ao utilizar o open source você não vai investir dinheiro porque o código é aberto porque o código é livre você vai precisar de gente para dar suporte ou internamente ou externamente então quando você compra um código ou quando você está utilizando um código grátis esse é um dos riscos que tem que ser ponderado que eventualmente esse módulo pode não ter mais o suporte porque como ele não custou nada não existe uma garantia do fornecedor de de prestar o suporte eternamente naquele naquele módulo muitas vezes vale a pena você fazer um investimento e comprar um módulo e acessar um módulo pago para você ter uma garantia de continuidade a gente tem visto isso em algumas empresas grandes que contrataram desenvolvimentos de módulos simplesmente disponibilizaram os módulos no Magento Connect e nunca mais deram manutenção o que acontece é que muito rápido eles deixam de funcionar porque as versões se atualizam e aí você tem um módulo que ao invés de ajudar os teus clientes ele acaba ele acaba prejudicando eu acho que eu citei há pouco o exemplo da nova.com que contratou a Smart para o desenvolvimento do módulo de integração com o Marketplace e além de nos contratar para desenvolver esse módulo que está lá no Magento Connect eles nos contrataram para dar manutenção e suporte no módulo que é o que vai garantir que esse módulo vai estar sempre atualizado para os clientes de Magento que utilizarem o Marketplace diga-se passagem para quem é lojista Magento é uma grande oportunidade expor e vender os seus produtos no extra.com.br o Tales completa aqui que tem muitos módulos que não são atualizados exatamente isso que eu estava explicando Renan o áudio vai ser disponível depois eu acabei perdendo parte da sua resposta sim depois vai estar disponível no site do e-commerce do Brasil então pode ficar tranquilo que estará registrado desculpa Maria Clara já tinha respondido obrigado pela ajuda Maria Clara Leandro eu não entendi exatamente a tua pergunta sobre os módulos grátis o que você acha sobre os ataques criminosos ao e-commerce estou supondo que sejam módulos que eventualmente tenham algum código escondido de novo a gente volta a gente volta naquela questão de se você vai entrar no mundo open source se você precisa ou ter um desenvolvedor dentro de casa dentro do seu e-commerce ou você precisa ter um parceiro que possa te ajudar nesses caminhos de utilizar módulos que são garantidos bom consegui correr aqui e responder todas as perguntas vou voltar um pouquinho vou voltar um pouquinho para a minha apresentação porque eu vou mostrar também alguns alguns cases que eu acho que é que é legal dividir dividir com vocês e aí a gente a gente depois ainda volta para mais uma para mais uma sessão de perguntas eu acho que a gente já falou um pouquinho nessas nessas perguntas e respostas mas quando você for se perguntar se o melhor para o projeto de e-commerce que você está tocando é um open source ou ou um SaaS ou desenvolver uma plataforma internamente eu acho que tem algumas perguntas que precisam ser feitas anteriormente uma delas é essa que está na tela qual o orçamento que você tem para a implementação da plataforma se você não tem capacidade de investimento eu já te respondo vá para o SaaS vá para o aluguel de plataforma mas não o aluguel de plataforma que te cobra setup que aí não faz sentido o SaaS como origem não não poderia como conceito não poderia cobrar setup você aluga e aí você utiliza a plataforma agora se você tem uma demanda específica em um negócio que pretende se diferenciar dos demais OpenSource é uma solução interessante a outra pergunta também a gente discutiu aqui nas perguntas e respostas é a empresa tem desenvolvedores internos ou terceirizados se você não tem desenvolvedor dentro de casa se você não é um desenvolvedor e se você não tem capacidade financeira para contratar um parceiro desenvolvedor OpenSource pode não ser a solução a solução talvez seja o SaaS e a última pergunta é o negócio pede um nível alto de customização se você tem um negócio que tende a ser extremamente padronizado talvez a melhor solução seja o aluguel de uma plataforma porque se você não vai se diferenciar da concorrência do ponto de vista de funcionalidade talvez não valha a pena fazer fazer esse investimento agora se você precisa de flexibilidade se você precisa de velocidade como a Dafit o OpenSource é uma solução extraordinária para quem não sabe a Dafit conseguiu entrar no mercado brasileiro na velocidade que entrou na robustez que entrou com o volume de acesso e vendas através de uma plataforma OpenSource dificilmente com uma companhia do tipo IBM Oracle e SAP eles conseguiriam ser rápidos eles até conseguiriam ser robustos mas não seriam rápidos e dificilmente com soluções nacionais de SaaS eles teriam um nível de customização para o modelo de negócio deles então essa é a grande diferença da questão dos modelos que a gente vem discutindo até aqui o OpenSource ele vai te dar flexibilidade de dispositivos a maioria das plataformas hoje ela já é responsiva atende tablet atende smartphones atende computadores tradicionais o OpenSource te dá flexibilidade para novos modelos de negócio a gente está mostrando aqui a Forvet que é uma startup marketplace do setor veterinário lançado recentemente no Brasil em OpenSource a maioria das plataformas de e-commerce de SaaS no Brasil não tem as funcionalidades de marketplace a Forvet tinha uma necessidade específica de customização de criar um modelo de negócio único e o OpenSource não só possibilitou uma velocidade muito interessante de implementação mas moldar o negócio sob medida A PortSeguro está usando OpenSource para um e-commerce de serviço o e-commerce de serviço tem características bastante diferentes do e-commerce de produtos agendas conexões com web services de parceiros e fornecedores e só a flexibilidade de um OpenSource propiciou esse modelo de negócio na velocidade que eles necessitavam A Grand Cru importadora de vinhos precisava criar um e-commerce de assinatura de produtos precisava customizar porque existia regras de níveis de pacotes de níveis de desconto de descontos diferentes para cartões de créditos diferentes e nenhuma das soluções de SaaS disponíveis no Brasil viabilizavam o modelo do negócio então acho que esse é o ponto fundamental se o teu negócio pode se adaptar à limitação da plataforma o modelo recomendado é SaaS se você quer uma plataforma que atenda e se molde ao seu negócio a plataforma é open source a Livro também é um case brasileiro de open source bem interessante você imagina vender óculos pela internet era um desafio é um desafio bastante grande e a Livro é um exemplo extraordinário da boa utilização de módulos ela precisava de um módulo de provador virtual de óculos 3D se você pedir um desenvolvimento tão específico como esse para um provedor de SaaS provavelmente a resposta será não porque isso não será uma funcionalidade que atenderá a grande maioria dos clientes que está hospedado na plataforma de SaaS como a Livro é open source como a Livro tem a liberdade de desenvolver e customizar o seu e-commerce ela por meio de um módulo desenvolveu em open source um provador de óculos 3D que é uma experiência extraordinária eu convido a todos os participantes obviamente depois do nosso webinar não me abandonem a darem uma visitada no livro .com.br e testarem o provador virtual 3D em open source é uma experiência extraordinária você tem uma experiência muito próxima de estar fisicamente experimentando um óculos para poder depois realizar a compra pela internet eu acho que esse é um exemplo bastante interessante de aplicação de open source e de aplicação de uma solução que dificilmente outro modelo de negócio é claro se não o desenvolvimento interno da empresa mas aí sairia muito caro para ali para atender essa demanda de negócio robustez estou trazendo aqui alguns casos é claro de magento que é a plataforma que a gente representa mas esse caso que está na tela é o caso da lockers a lockers é um e-commerce americano que tem uma estratégia bem interessante de venda de roupas ela vem de roupa que as celebridades usaram em eventos então você imagina o que acontece quando uma celebridade aparece com uma roupa determinada e no outro dia essa roupa está à venda não a roupa que a celebridade usou mas um modelo similar a que a celebridade usou o open source magento nesse caso chegou a registrar 5 pedidos por segundo então também esse é um ponto importante quando Gustavo está me falando que a Livro está fora do ar eu vou confirmar em real time aqui ela carregou para mim aqui Gustavo e bem rápido livro.com.br eu vou botar a URL no chat aqui ah tá você está dizendo que não a Livro mas o provedor virtual provavelmente você tenha que ativar a liberação da webcam e fazer um pequeno downloadzinho que provavelmente o teu browser não está atualizado mas dá um refresh que provavelmente você vai ter uma informação é bem interessante esse módulo vale a pena vale a pena testar então falando da Livro desculpa da Lockers a Lockers ela tem um 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 case de de capacidade de transação bastante grande é então assim a gente está está indo para os últimos dez minutos aí do webinar eu encerro esse bate-papo e vou abrir aí para umas últimas perguntas é com essa frase que o open source é a plataforma se adapta às necessidades do negócio e não e não ao contrário podemos abrir para uma última para uma última sessão de perguntas fiquem fiquem à vontade enquanto o pessoal está escrevendo é vocês podem ver que a Maria Clara está pedindo depois tem um questionário de feedback é e é super importante vocês vocês responderem para a gente sempre melhorar esse tipo de interação esse é um primeiro webinar que eu estou fazendo e a minha intenção é cada vez melhorar para poder trazer informações cases experiências para vocês então o feedback é super importante o Igor está fazendo a seguinte pergunta sou desenvolvedor e gostaria de saber se a Smart tem algum tipo de solução suporte para pequenas empresas Igor a Smart ela tem como foco e comércio de médio e grande porte depois se você quiser no privado me passar exatamente qual é a sua necessidade que essa é uma das vantagens do 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 que eventualmente a gente não tiver um plano adequado para o que você está disposto a investir o Magento tem uma rede de desenvolvedores e agências que a gente pode te recomendar algo que que tenha o tamanho do teu investimento na tela que está aí agora nesse momento tem o meu e-mail pode isso vale para todo o pessoal e queria agradecer porque nenhum participante deixou a sala que eu fico muito agradecido e lisonjado o meu e-mail o meu e-mail que está aí na tela está à disposição de todos para a gente encerrado essa essa sessão se vocês preferirem mandar algumas questões para o meu e-mail eu respondo todos os e-mails que eu recebo claro que não vai ser numa velocidade como é aqui num bate-papo mas eu me comprometo a responder todas as dúvidas adicionais que vocês eventualmente têm então vamos ver apenas completando a pergunta anterior do Thales como é o mercado para profissionais magenta hoje no país vejo muitas empresas querendo contratar mas com baixíssimos salários olha Thales eu vou te falar uma coisa o mercado de profissionais de desenvolvedores magenta no Brasil está super aquecido e e essa informação de de salários baixíssimos claro não posso falar pelas demais empresas mas aqui na Smart desenvolvedores magenta certificados tem salários muito acima da média do mercado então é é eu acho que é uma grande oportunidade se você tem uma boa base de PHP vale a pena você estudar magenta se certificar pelo e-bay porque eu diria que dificilmente um desenvolvedor magenta certificado fica desempregado e sobretudo ele hoje eu poderia te garantir que ele alcança remunerações bem interessantes aproveitando como eu sei que tem bastante desenvolvedores na sala de bate-papo a própria Smart nesse momento tem 14 vagas de desenvolvedor magento abertas a gente a gente ganhou projetos bastante importantes no mercado no mercado nacional grandes e-commerce tanto de de serviço como de produtos e estão crescendo bastante a estrutura de desenvolvimento um desenvolvedor magento tem uma uma remuneração bastante interessante o talio está fazendo a seguinte pergunta acho que eu não pulei ninguém a patrícia me agradeceu eu que agradeço patrícia pela 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 audiência pela participação o renato está dizendo que gostou renato muito obrigado essa é a grande é o grande prêmio que a gente tem quando a gente entra numa sala assim e te confesso que pra mim foi mais difícil do que enfrentar um auditório eu ainda estou me adaptando com o modelo o Igor está me perguntando se existe algum curso ou certificação para desenvolvedor magento eu já falei agora há pouco nisso e Igor você pode entrar em magento.com e lá tem toda tem toda a estrutura de cursos de certificação e se você quiser saber mais me manda um e-mail que eu passo aqui para o nosso pessoal de treinamento te orientar como como você se formar nessa nessa tecnologia bom senhores estamos britannicamente encerrando nossa uma nossa uma hora queria agradecer agradecer o e-commerce Brasil agradecer a Maria Clara que me ajudou a decifrar essa tecnologia nova aqui que era novidade para mim e sobretudo agradecer todos vocês por participarem por perguntarem e de novo reitero meu e-mail está à disposição fiquem à vontade eu me comprometo a responder todos os e-mails que me forem me forem enviados na melhor velocidade que eu que eu puder bom então estamos estamos encerrando esse webinar queria agradecer a todos e a gente se vê se vê em breve por favor preencham o feedback ele é importante para que a gente melhore essas apresentações esses bate-papos a cada nova oportunidade um grande abraço a todos a todos e a todos a todos e a todos Obrigado.